São dividido aqui essa pregação em três partes. Moisés nasce até os 40 anos, dos 40 anos até os 80 anos, e dos 80 anos até os 120 anos. Então, Moisés, ele nasce e ele deveria ter sido morto, mas ele não foi morto, porque ele foi colocado em um cesto e foi jogado ao rio, quem conhece a história, e ele foi retirado pela filha do faraó, e ele foi criado ali, ele foi pego pela irmã do faraó, e ele foi criado com toda a cultura egípcia, ele foi educado ali na cultura egípcia. Ele era um judeu, ele era um judeu, e os judeus, naquela época, eram escravos dos egípcios. Mas ele foi criado ali pelos egípcios, como sendo um egípcio, na sua cultura, na sua educação. Mas Moisés, ele sabia que era judeu, e ele sabia da aflição do seu povo, porque ele carregava ali, em suas veias, sangue judeu. E isso, falava muito mais forte, isso até os 40 anos. E então, ele vê a aflição do seu povo, e ele também vê um irmão dele sendo açoitado. Ele vê um irmão dele sendo açoitado, um judeu sendo açoitado, por um egípcio. Então, qual foi a atitude de Moisés, ali naquela hora? Moisés, ele agiu humanamente, ele correu e matou o egípcio. Moisés, com medo, ele foge para o deserto, porque ele tinha matado um egípcio. Era como se ele tivesse se rebelado ali, contra o povo egípcio, e tivesse deixado aflorar a sua origem, porque ele era judeu, ele não aguentou ver aquela situação, ele não aguentou ver a aflição do seu povo, que clamava a Deus. Então, ali, pela sua vontade humana, ele agiu sem pensar, e acabou tirando a vida de um egípcio. E muitas vezes acontece conosco, acontece em nossas vidas. Nós achamos que podemos resolver tal situação, aquilo está à nossa frente, ali, muito fácil de ser resolvido. E nós vamos lá e agimos, fazemos tal coisa, damos volta, e nada acontece. Mas por que, Leios, por que não acontece? Porque, na verdade, foi uma ação humana nossa, e não era o tempo para aquilo ser feito. E nós também não estamos sobre a autoridade de Deus. Então, foi aquilo ali que Moisés fez, uma atitude impensada. Ele tirou a vida do Egípcio, foge para o deserto, porque ele achava que ia ser morto, depois de ter tirado a vida desse Egípcio. Aí, nasce um desejo muito forte em Moisés. mas esse desejo já tinha sonhado muito antes, bem antes, no coração de Deus. Qual desejo? Qual desejo? Esse desejo já tinha sido sonhado no coração de Deus, só não tinha chegado ainda o momento certo e a hora certa. era o desejo de ser um libertador. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha no olho dela. Vire aí, viu? Pode olhar. Tem que olhar, que eu estou vendo daqui e o sacrado está ali. Diga assim, ó. Deus te chamou nessa noite para ser um libertador. Isso é melhor, viu? Tem gente aí que está olhando assim meio turbada, nem olha direito. É para olhar no olho da pessoa. Vamos lá, repetir de novo. Foi só um ensaio. Vamos lá. Deus te chamou essa noite agora vem a parte mais forte para ser um libertador. Porque isso que Deus te convida a ser um libertador amém? Você não veio aqui por acaso, meu amado irmão, minha amada irmã. Você não participou esses dias todos do cerco de Jericó para que sua muralha fosse derrubada, não. Deus te chamou e Ele te convidou para esse cerco e para esta noite para algo muito maior na tua vida. amém? Para você ser um libertador um libertador das realidades que você está vivendo um libertador das realidades que você está passando no seu casamento um libertador das realidades que está acontecendo no seu trabalho porque é uma confusão só eu não sei resolver eu não sei o que faço já fugiu do meu controle Deus, Ele te chamou esta noite para te dar autoridade Deus, Ele não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos e nesta noite você é um escolhido de Deus amém? Então aplauda Jesus a Ele eu não posso mais agir pelas minhas razões ou mais pela minha vontade humana eu não posso mais eu tenho que esperar o momento certo eu tenho que esperar a hora certa eu tenho que esperar essa autoridade chegar na minha vida eu tenho que esperar porque é através dessa autoridade que Deus está me capacitando que Deus está me dando para que eu me torne um verdadeiro libertador porque já aconteceu muitas vezes na sua vida o que você vem carregando isso muitas vezes te puxa para baixo é como se você andasse como eu dizia no início da oração corrente te puxando você já perdeu a fé porque muitas pessoas chegaram nesse cerco de Jericó e não venha me dizer que é mentira muitas pessoas chegaram aqui só os travos chegaram aqui só pela misericórdia de Deus porque é muito sofrimento é muita tribulação sim sim ou não mas nesta noite é diferente então aí essa parte que Moisés ele vive aí a sua juventude até os 40 anos e dos 40 anos até os 80 como ele fugiu já para o deserto ele construiu a sua vida a sua família ele teve filhos não é ele tinha um emprego era pastor de ovelhas estava com a vida estabelecida naquele lugar ele estava tranquilo eu não quero saber de confusão eu estou aqui na minha estou tranquilo está bom demais mas Deus já tinha sonhado aquele desejo no coração dele para ele ser um libertador e quantas vezes você está no seu lugarzinho tranquilo você está vendo as realidades ali à sua volta ei isso não é coisa comigo não é com fulano de tal e ele é quem é encarregado disso às vezes cadê Rose quantas vezes você foi chamada a coordenação de uma pastoral posso não não tenho capacidade para isso não eu não tenho tempo mulher eu sou atarefada olha diga o padre que não dá certo olha eu não sei nem falar quantas vezes você já foi chamado para rezar na casa de outra pessoa quantas vezes você foi chamado para vir até a missa e você botou outras coisas eu estou no meu cantinho quieto aqui me deixe quieto eu não quero fazer isso não então foi que nem Moisés ele estava ali naquele lugar ele estava com sua vida tranquila ele estava com sua vida de vento em polpa mas Deus tinha um plano para ele como Deus também tem um plano para cada um nesta noite porque hoje aqui nós representamos o povo de Israel o povo que foi chamado a ser liberto e cada um que está aqui tem uma tarefa e tem um dever a ser cumprido a messe é grande e os trabalhadores pouco então eu não posso negar esse chamado que Deus tem na minha vida não cada um que está aqui foi chamado a ser libertador como eu dizia no início na sua casa no seu trabalho com um colega porque talvez aquele colega seu aquele amigo que você diz que é seu amigo está precisando de uma palavra sua que ele está tomando uma direção e um caminho errado e você está deixando aquilo acontecer você está sendo conveniente você não está tendo autoridade e esse chamado no seu coração de libertador que Deus sonhou para você e a partir de hoje tudo isso vai mudar na sua vida imagine se eu não tivesse aceito o convite em uma noite para pregar aqui o grupo de oração imagine se eu tivesse dito um não porque é assim que acontece muitas vezes você está achando que é uma pessoa que está te convidando que é Rose que é o coordenador do grupo de oração que é o padre o padre é não é a coordenadora de uma pastoral é não é Deus se utilizando de outra pessoa para que você exerça o seu papel de libertador então Moisés ele ele teve esse encontro com Deus aos 80 anos aos 80 anos ele teve esse encontro na saça ardente ele teve esse encontro com Deus na saça ardente e é o que nós vamos viver daqui a pouco esse encontro com Deus na saça ardente aqui essa saça que não se consome essa saça que não se apaga essa saça que todos os dias ela nos pede para adorar ela nos pede para nutrir um relacionamento junto com ele então a partir daquele momento a partir daquele momento que Moisés encontrou Jesus na saça ardente a sua vida mudou foi assim que aconteceu na minha vida a partir do meu primeiro encontro com Deus a partir da minha conversão a minha vida mudou porque é assim que acontece na minha na sua vida e nada de mais a partir desse encontro que nós temos com Deus a partir dessa amizade verdadeira a nossa vida muda muda naturalmente nós deixamos de andar os lugares que nós andávamos nós deixamos de ir às festas mundanas nós deixamos os vícios de lado e assim ou não é sim ou não é dessa forma que acontece na vida de Moisés aconteceu uma transformação e acontece também em nossas vidas mas a partir de um encontro pessoal com Deus hoje nesta noite Deus convida você cada um de vocês a ser um Moisés a ser um libertador mas já ter esse encontro pessoal se você não teve ainda você vai ter se esse encontro foi esquecido ele vai ser renovado porque você não veio hoje esta noite por acaso não a partir dessa noite sua vida vai se transformar mas não sou eu que estou dizendo é pela ação do Espírito Santo é pela nova vida que você vai optar é pela transformação que você quer na sua vida ah isso é muito fácil para você você não sabe a realidade que eu estou vivendo você vive em uma comunidade não isso é muito fácil lá em casa ninguém é convertido olha meu filho é pelo amor de Deus só misericórdia meu marido também eu não consigo nem rezar o terço para mim participar desse cerco de Jericó foi uma luta como teve uma irmã que no início me disse olha meu irmão não vinha hoje aconteceu tudo de ruim mas tinha um chamado muito maior que eu teria que estar nesta noite então o que falta em nós muitas vezes é decisão eu decido por hoje eu decido por esta noite eu decido perdoar eu decido viver o novo de Deus eu decido aceitar o que Deus tem para mim eu decido aceitar essa transformação de vida que Deus tem para mim e muitas vezes falta isso em nossas vidas mas a partir dessa noite tudo vai ser mudado tudo vai ser transformado então Moisés ele vive uma experiência extraordinária com Deus naquela saça ardente ele vive ali uma amizade verdadeira porque Moisés ele era convidado a conversar face a face com Jesus e é isso que Jesus ele nos convida nesta noite a conversar a ser um amigo a nutrir essa amizade mas como é que eu faço isso vida de oração meu amado como é que você nutre um relacionamento a distância ou sem conversar com essa pessoa ele não dura não dura sim ou não não dura esse relacionamento não dura não dura então eu tenho que ter vida de oração isso é no meu dia a dia eu tenho que ter essa vida de oração no meu dia a dia pra me nutrir essa amizade esse relacionamento com Deus essa verdadeira amizade porque se eu não tiver essa amizade a mulher velha o homem velho ele vive como uma sombra ali atrás de você e a qualquer momento ele pode voltar então é muito importante ter essa vida de oração ter essa amizade com Deus todos os dias de nossa vida Moisés ele tem uma nova vida ali a partir daquele encontro na saça ardente mas tinha água a mais que Deus queria pra ele que Deus sonhava pra ele era a missão de libertar o seu povo diga pra pessoa que tá do seu lado aí Deus tem uma missão pra você você aceita qual foi a resposta aí a resposta aí foi meia boca viu parece que não teve uma resposta segura não viu diga de novo Deus tem uma missão pra você você aceita amém então aplauda Jesus aí então aí foi até os 80 anos dos 80 anos Moisés ele viveu até os 120 anos ele viveu até os 120 anos e a partir dos 80 anos Moisés ele tem essa missão de libertar o seu povo mas ele disse no início senhor eu e até o faraó eu ser o libertador e você muitas vezes tem dito isso senhor eu o senhor quer que eu diga que eu vá lá que eu profetize na vida daquela pessoa que eu diga que Deus tem promessa pra ela que Deus é maravilhoso na vida dela que Deus ama ela que Deus tem algo novo pra vida dela que Deus tem transformação pra ela vou não mas aí Moisés aceita esse chamado Moisés aceita essa missão eu vou mas se eles perguntar lá o que é que eu vou dizer eu vou senhor falar pra aquela pessoa mas se ela perguntar quem me mandou o que é que eu vou falar eu não sei nem o que dizer não eu não sei rezar não não sei orar não senhor vai lá e diga que sou aquele que sou vai lá e diga que eu sou aquele que sou então é isso que Deus te convida Deus tem uma missão pra você nesta noite Deus ele te convida a ser um libertador e ele tem uma missão pra você essa missão ela seja aqui na igreja porque já recebeu um chamado há muito tempo e você não aceitou talvez Deus ele te convide pra uma missão na sua casa pra você arrumar tudo aquilo que está desarrumado que está uma bagunça Deus ele deseja que você seja o libertador da tua família da tua vida porque não vai ser seu marido que está lá na sua casa não vai ser seu filho não vai ser seu pai não quem está aqui é você nesta noite e ele quer se utilizar de você porque você vai dar passos largos em direção a essa missão e quando faltar o chão Deus vai te dar ele vai te dar o caminho ele vai te dar o direcionamento e vai te dizer o que você tem não é à toa que o tema dessa pregação eu sou aquele que sou então Deus é aquele que te levanta todos os dias e ele vem dizer ei eu sou o que te levanta eu sou o que te dá saúde eu sou o que te conduz eu sou o que até aqui tem outro microfone o oi oi então ele vem dizer nesta noite eu sou aquele que te levanta eu sou aquele que te sustenta aquele sofrimento que você estava passando que você achava que não ia conseguir mais que você não iria suportar eu sou aquele que sou minha mão estava lá quando você achava que estava tudo perdido que era impossível eu sou aquele que sou e foi isso que aconteceu na vida de Moisés diga lá que eu sou aquele que sou diga para a situação que você está vivendo que eu sou aquele que sou que você tem um Deus maravilhoso que você tem um Deus todo poderoso que você tem um Deus grande na tua vida senão você não estaria aqui não é isso não é verdade senão você não estaria aqui então conte para os seus problemas que você tem um Deus maior que você tem um Deus poderoso contem para as tribulações que você está vivendo que você tem um Deus que pode conte para os sofrimentos que você está vivendo que você tem um Deus maravilhoso e que ele vai te tornar um libertador a partir do momento que você tomar essa decisão a partir do momento que você acolher esse chamado como um dia eu acolhi aqui e para que a gente não se demore muito para a gente viver um momento de oração na presença do Espírito Santo gostaria que você fosse ficando de pé vai derilhando aí José que